A paz do Senhor meus queridos irmãos, aqui é a cantora Sumara Santos, você vai assistir o próximo vídeo agora da TV Missionária. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. E cantam pra Jesus. Não te detenhas. Não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás. Jamais verás. Aleluia. Tua vida em plantos se vindar. Feliz serás. Se ao Senhor teu coração entregar. Contempo a glória das bênçãos de Cristo. Quando em sorriso, tuas lágrimas, Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos. E com amor aos céus te levará. Aleluia. Jesus está operando aqui, viu? Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Ô glória. Jamais verás. Jamais verás. Tua vida em plantos se vindar. Feliz serás. Se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia. Teu coração entregar. Aleluia. Glória a Deus. Atenção? Atenção. Segunda vida em plantas. Temos que falamos óleo Boto pensadar,